Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Ruth, eu sou a Ruth da Orquídeas da Ruth. Eu moro em Rio Verde, conheço Brasil, e eu tava sumida, tava sumida. Por quê? Porque eu precisei fazer umas obras, umas obras com Z, umas obras aqui no Orquidário. Vou tentar não mexer, porque eu, né, fico mexendo. E vocês ficam reclamando. Pessoal, o meu Orquidário, eu cultivo as plantas... Ah, primeiro, muito obrigada a todo mundo que chega no canal diariamente, mesmo com o canal parado, o povo tá se inscrevendo. Gente, muitíssimo obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Eu tenho um grupo no WhatsApp, chamado Orquídeas da Rutinha. Quem se interessar, eu vou deixar o link nesse vídeo. Quem se interessar, chega lá. Mas vai com fé, vai com força, porque o grupo lá é pros fortes. Os fracos não dão conta, sai, porque a mulherada lá fala no 12. A mulherada lá habla muito. Então, assim, ela é pros fortes. O grupo lá não é pra amadores, não. Entendeu? Vá, mas vai com força. Pessoal, eu tô um tempo sem fazer vídeo. Por quê? Por quê? Meu Orquidário, pessoal, ele tem oito metros de comprimento ali dentro do pergolado. E aí, tinha quatro metros, um vão de quatro metros entre um poste e outro. E eu comecei a ficar com medo do trem desabar, já que a pessoa vai colocando planta, colocando planta, colocando planta, colocando planta. E aí, eu fiquei com medo de desabar. Resolvi reforçar. E aí, vocês sabem, né? Qualquer cobrinha que vai fazer, você tem que tirar a planta, porque tem que movimentar esses postes pesados, grandões dentro do Orquidário. E o espaço é pequeno, né? Então, aí ficou aquele transtorno. Mas, graças a Deus, essa parte aqui tá all right. Agora, faremos, mês que vem, o pergolado aqui do lado de cá, que não tem pergolado. É meu... É meu improviso. Pessoal, então vamos parar de blá-blá-blá e vamos ao vídeo de hoje, que mostra umas florações lindas. Vocês perderam muitas florações aqui. Perdeu. Muita floração. Mas é sobre isso. Mas tá vindo muita coisa também por aí. As plantas ficaram aqui no 50% sofrendo. E aí, elas responderam como? Vindo botões. Tá vindo botão de catleia. Botão de tudo ali no 12. Então, bora parar de blá-blá-blá. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva. Já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de orquídea e que tá tendo dificuldade. Que tá começando. Que aqui é floração com as diquinhas básicas de cultivo. Você não vai sair daqui sem falar, caraca, eu não aproveitei nada desse vídeo. Alguma coisa tu vai aproveitar. Então, solta a minha mão não. Ninguém solta a mão de ninguém. Fica a dica. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês minhas florações de hoje. E vou... Aqui nesse canal, pessoal, é pra ter vídeo toda quarta e todo domingo. De vez em quando nós dá... Né? Nós dá um time. Por exemplo, agora que tava mexendo na orquídeira, mas depois a gente volta com tudo, tá? Eu sempre volto pra vocês. Fica a dica. Sempre volto. Pessoal, se você não for inscrito nesse canal, já se inscreva. Aí, ó, já que eu falei, né? Manda pra aquele amigo, pra aquela amiga que está começando e tem dificuldade. O cultivo aqui é simples. E, sabe? Eu falo na plática o que dá certo aqui pra mim. Eu moro em Rio Verde, Goiás, Brasil. O lugar aqui é extremamente quente e seco. E se eu consigo, tu também consegues. Então, bora lá. Parar de blá, blá, blá. Pessoal, eu antes de mostrar as florações, vou dar só uma pra mostrar pra vocês o que foi feito aqui. Tá vendo? Esse poste aqui não tinha. Só tinha aquele poste ali, tá vendo? Aquele ali já existia. Esse aqui não tinha. Nem aquele lá do meio, que são esses mais grossos que vocês podem ver, tá vendo? Bem mais grossos que o outro. Aqueles lá é de 14 a 16. Esse aqui é de 16 a 18, a polegada, sei lá o que que fala dele. Mas é isso, gente. É isso. Essa é a mudança que eu fiz no orquidário. E agora eu vou poder pendurar a planta no 12. E essa parte aqui que dá essa bagunça, gente, básica. Aqui eu vou fazer um pergolado. Aqui isso vai ser um pergolado com um sombete de 50%, porque já tem, né? Um sombete de 50% aqui. Mas tá vendo? Aqui é meu improviso. Eu vou fazer um pergolado aqui. E aqui eu vou deixar dentro dobra. Essas plantas que gostam mais de luminosidade. Então vamos parar de blá, blá, blá. Vou mostrar pra vocês meus dendobris lindos. Infelizmente o Anosmo Albi, o tipo, já passou a floração. Mas floriram lindamente, mas já passou. Então, esses dois aqui. Esse olho de boneca, aquele olho de boneca. Esse dendobrio maravilhoso aqui, gente. Eu ganhei uma mudinha disso aqui. É como um brinde de uma compra. Olha aqui. Tem um, acho que tem um ano, dois anos. Já veio com floração. Esse é o dendobrio lodgese. É, dendobrio lodgese. Cultivado aqui na Brita, gente. Essa cateleia também, belíssima, gente. Olha isso. Isso é um intermédia. Intermédia lodgese. Ai, agora deu... É lodgese. E desidratou, pessoal. Ó, igual eu falei pra vocês. O cateleia estava ali no 50%. Aí, aqui é 80%, né? Teve umas coisas que deu uma desidratada. Eu tô cuidando. Isso aqui já tá passando a floração. As tripes vêm com tudo. E é sobre isso. Mas faz parte. Ontem eu ia passar... Ontem eu iria passar... É... Nossa, gente. É muito linda essa lodgese. É uma lodgese. Intermédia. Ai, gente. Agora me deu um branco. É uma intermédia. Não é uma lodgese. É uma intermédia. É uma intermédia. Tá certo. A lodgese tá ali com botões pra abrir. Não abre nem cagoia. E aí, pessoal. Ela deu uma desidratada, ó. Mas aí ela já tá sendo cuidada ali. No lugarzinho que tem mais umidade. Dendobrio pierrade. Não é aquela coisa maravilhosa, né, gente? Que tem gente que tem tolceira gigante. Vamos trabalhar nisso. Ano que vem teremos uma tolceira maravilhosa. Gente do céu. Para tudo. Olha isso. Pessoal, isso aqui é uma... É uma alicaste amarela. Ela não tem perfume. Então ela não é um aromático. É só amarela mesmo. Eu chamo ela disso. Se alguém tiver uma plantinha dessa. Se tiver a ideia certinho, me fala. Eu chamo ela. Eu sei que ela é uma alicaste. Eu chamo de amarela. Já que ela é amarela, né, gente? Mas eu não sei me dizer certinho, não. Só sei que é uma alicaste. Gente, olha que beleza. Essa planta é uma plantinha muito florífera. De facílimo cultivo. Tá cultivada aqui no meu substrato, ó. Que é esse aqui, ó. Pedra brita. Caco de tijolo. E carvão quebradinho. E tá com... Aqui com o quê, gente? Com esse esfagno por cima. Dois bulbos. Essa planta se comporta assim. Vão ter dois bulbos. Um vai florir. O outro vai ficar só pra dar energia pra ela. E essa é a época de floração dela. Essa planta é maravilhosa. Acabou. Ela só flora assim, gente, ó. Sem nenhuma folha. Ela perde o vegetal. Ela é caducifolha. E aí ela perde o vegetal. Você jura que ela tá morrendo. E ela vem lindamente, maravilhosamente. Ela é top. Facílimo cultivo. Se você tiver oportunidade, compre. Porque é uma planta muito florífera, ó. Um único bulbo, ela me veio com oito flores. Eu tinha... Eu teve uma vez que deu dezoito flores. Porque tinha mais de um bulbo, sabe? Agora eu faço... Eu separo os bulbos e vendo. E aí eu fiquei só com dois bulbos mesmo. Olha que coisa mais linda. Agora esse ano ela já vai dar... Quando acabar aqui, ó. Ela já vai brotar. Tanto esse bulbo quanto o outro. Aí eu faço as separações de bulbo. Ela brota pra o ano que vem dar show. Aqui essa coisinha maravilhosa, perfeita. Sem defeito. Dessa enciclia. Atroporpúria. Gente, olha o tanto que ela é linda. Tão perfeita. Muito maravilhosa. Deixa eu pegar uma florzinha aqui. Pra eu filmar no detalhe, né, gente? Porque balança. O trem balança. Porque nós tá filmando aqui nós mesmo. Entendeu? Olha que coisa mais linda. Linda e muito perfumada. Pessoal, para tudo. Olha isso. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. De repente vocês vão ver até uma trips aqui ao vivo em cores. É bom que quem não conhece já fica conhecendo. Por quê, gente? Ontem eu iria bater colosso. Eu vi que tinha trips nessa planta. Eu iria bater colosso, só que choveu. Deu uma chuvinha aqui. Aí hoje eu acordei tarde, mas hoje à tarde eu bato. Aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é trips, ó. Acaba com as nossas florações. Olha que planta linda. Essa aqui é uma male suave. Não, essa é uma male normal. A male suave é estar do lado dela. Olha aqui, gente. Essa aqui é a floração mais antiga. E essas aqui, ó. Abriu... Olha, tem agora essas flores aqui. Mas, gente, olha essa planta. Que coisa mais linda que ela é. Olha isso. Ela é uma male... Catleia nobílio amale... É... Amale. Catleia nobílio amale normal. Engraçado. Essa aqui, gente, é uma Catleia nobílio suave. Identificada pelo Henrique Conrado, cara do nobílio. Ele que me deu a identificação delas. Essa aqui, nobílio amale suave. E essa aqui, uma nobílio normal. E eu diria que essa aqui era qualquer outra coisa, né, gente? Se fosse pra me dizer, eu diria que ela seria uma... Ai, como é que eu vou dizer? Uma... Cerúlia. Mas ele falou que não. Ele falou que tá falido, né, gente? Aí eu tenho essa aqui, gente. Pessoal, por que eu fiquei encantada com essa planta? Olha aqui, esse tom avermelhado de rosa ali, ó. Onde estão as... Nossa, gente. Acabando aqui, eu tenho que jogar um remédio aqui. Um veneno, né? Colosso, gente. É colosso diretamente nas flores. Não estraga a flor nem nada. Acabando aqui, eu vou jogar nas flores, no chão, na planta toda. Porque olha isso. Só que assim, elas ficam muito na flor, gente. É uma praga que come as flores. Detona as flores. Tá vendo essa flor aqui? Toda comida, toda detonada. Olha ali, gente, a quantidade de misericórdia. Vamos trabalhar nisso. Me veio com... Na verdade, ela me veio com oito botões. Aí, dois, eu acho que pereceram. Tem seis flores. Linda, maravilhosa. Essa aqui eu acabei de mostrar pra vocês, né? É a Catlea nobilio. É a Mali. É suave. Belíssima. Tá com mais três botões ali pra abrir. Pessoal, olha que coisa mais linda essa planta. Olha isso. Essa aqui é uma Dergomara. É um Cidio... Não, peraí, gente. Deixa eu ver se essa é a Dergomara. Mas é. Olha que beleza essa planta. É muito, muito linda. Um Cidio com a Nara. Não, né? Não, peraí. Deixa eu ver. Não, um Cidio com a Nara. Mas eu acho que, sei lá, se ela é a Dergomara. Agora eu já não sei mais o que dizer. Faz de conta que eu não falei nada. Pessoal, olha aqui minha Lodigese Alba quase abrindo. Quase. E eu tô quase abrindo ela também. Porque ela tá enrolada. Uma vida pra abrir. Pessoal, olha isso. Segunda floração da minha Valkyriana Alba. Segunda floração do ano. Olha que coisa mais linda. Aí, gente, essa flor é muito grande. Olha aí. Ela não tem. Ela não é perfeita. Não é aquela flor toda redondinha. Mas ela é muito grandona. Olha, linda. Quem sabe no futuro ela me surpreende. Gente, segunda floração também. Essa aqui é uma Valkyriana Vinicolor. Uma Valkyriana Vinicolor. Olha que coisa mais linda, gente. Olha esse tom. Valkyriana Vinicolor. Muito, muito linda. Deu uma desidratada também, pessoal. Que eu falei pra vocês, né? A obra que eu fiz aqui. Aí dá uma... Mas faz parte. Dendobre, olho de boneca. Belíssimo. Quero até identificar meus dendobre esse ano. Esse é olho de boneca, mas ele deve ter um nome, né? Então, vamos ao nome dele. Esse aqui também, gente. Olha que lindo. Que coisa mais maravilhosa. Aqui tá nublado. Eu nem gosto de fazer vídeo quando tá nublado, gente. Mas não há o que fazer, né? É a gosto e tá nublado. Faz parte. Mas olha que lindeza. Pessoal, tem essa também. Dendique é muito perfumado. Esse é um cílio. Deixa eu ver se eu tenho a identificação dele. Tenho. Olha que maravilha. Olha isso, gente. Ele é muito... Ele é muito lindo e muito cheiroso. Tá com três hastes abertas. Vindo mais essa haste aqui, ó. Muito lindo esse um cílio. Eu vou ver aqui. Esse é o um cílio Pacific Camel. Um cílio Comanara Pacific Camel. Deixa eu ver se é o Comanara mesmo. É um cílio... É um cílio Pacific Camel. Muito lindo. Gente, aqui dispensa apresentações. Meu Dendobrio Fire Coral. Maravilhoso. Lindo, perfeito. Flore várias vezes ao ano. Demora muito a floração. A floração dele dura uma vida. Ele é belíssimo, belíssimo. A planta que entorcerá muito rápida. Minha paixão. Ele tá nesse cachepozinho aqui. Mas eu quero acoplar esse cachepô. Num cachepô. De respeito. Olha que coisa mais linda, gente. Olha o tom disso. Dura muito a floração. Flore várias vezes ao ano. Se você não tem esse Dendobrio, eu sugiro que você tenha. Gente, começando ainda aqui. Só abriu duas hastes. Essa minha... Essa minha... Celogene, que eu não sei qual que é. Olha que lindinha. Só abriu essas duas hastes. Tem hastes por abrir ali. Adoidado. Mas eu já trouxe pra cá pra mostrar pra vocês, né? Meu Twinkles. Eu tenho vermelho e amarelo. Já floriram. E essa aqui, ele flora sempre depois junto com os outros. Muito lindinho. Muito perfumadinho. Ai, pessoal. Vocês conhecem essa planta aqui? Ela é tão linda. Ela já floriu. Tá vindo floração novamente. Isso é uma... É... Maxilaria cetígera. Mas tá vindo tanta floração. Mas tanta. Pessoal, aqui eu tenho esse oncídio. Lindo, tá? Cheio de haste, né? Ele é um sucesso muito, muito maravilhoso. Pessoal, o meu orquidário. Vou mostrar aqui pra vocês. Parte de baixo aqui que eu fiz pra dar umidade pras minhas plantas, ó. Me ajuda muito, já que eu moro numa região extremamente quente e seca. Ai, gente, olha aqui. Meu Stardust abandonado aqui, tadinho. Rosinha, tem o amarelo. Eu não sei onde anda, né? Porque nessa bagunça que eu fiz aqui... Coisa linda. Aqui, pessoal. Esse lado eu fiz a mesma coisa, ó. Pra vocês terem noção da diferença da... Da grossura dos postes que eu tinha antes, ó. Porque eu coloquei agora. Bem mais grosso. Agora eu fico bem mais tranquila. Então, a minha obra foi essa. Ali estão minhas fênix. Eu gosto de fazer... Eu gosto de fazer vídeo com sol. Porque eu amo a luz solar. Sou totalmente solar, né? Mas não tem, né, gente? É o que tem pra hoje. Então, assim, vamos trabalhar com o que temos. Minha rosa do deserto ali, maravilhosa. Pessoal, eu acho que eu mostrei tudo pra vocês, né? Eu acho que eu mostrei as relações de hoje tudo pra vocês. Então, esse é o videozinho de hoje. Curta, comenta, compartilha, dá um like, se inscreva no canal. Tchau!